Fala minha gente, beleza pura? Esse é Life in Bunker Vamos dar play? Perfeito, já começou a problemática Vamos ver que história é essa No workers Ainda bem que ele avisou, né? No workers Engenheiro não, vem você pra worker Cozinheiro não Você pode ser até cientista Se for o caso, né? Bom, por enquanto Nós temos um aqui também, tá tranquilão Esse aqui tá sem trabalhar Então vai ser Fazendeiro Not space for vegetables Ok Ok, então a gente vai construir Mais um estoque de vegetais Pode ser já aqui também, né? Pode ser aqui Do lado do outro Estoque Fridge Tá, já foi Cano quebrado Mine machine Quebrada Tá Mole man Ah, comeu aqui Ok Ok No problem No problem No problemo No problemo No problemo Como é que nós estamos aqui Na área Ah, tá muito sujo Muito sujo Cocô pra todo lado Que coisa feia Horrível No problemo Waste container Waste container Is full Tá, mas agora nós temos reciclagem Temos que aumentar também Ó o muleman Maldito É Vamos fazer aqui Floor Floor Agora vamos fazer Vamos fazer Blue Não temos Muitas opções Ok E a gente podia botar Uma porta aqui também Aqui vai ser meio corredor Ok Meio que o corredor da base Aqui atrás Onde está a menina O pessoal está meio doente O bicho está pegado O bicho está pegado Ok Ok A gente não pode fazer Não pode esquecer De fazer embriões Vamos fazer mais alguns Uhum A população está envelhecendo Natural Ok Ok Meus amigos Beautiful Mais um cano quebrado Espero que a gente tenha Bastante engenheiro Nós temos Na verdade Um só Esse aqui poderia ser Engenheiro também Dois Dois engenheritos Assim já dá conta De mais coisa na base Nós temos uma mina Aqui também Que tal explorá-la Deixa eu ver Como é que a gente está De hora A gente está querendo Começar a acumular Um pouquinho de hora Isso é interessante A gente podia fazer Uma exploração Nessa mina sim Uhum Estou imaginando Aqui uma possibilidade A gente podia Estender esse corredor Até lá Eu acho que Essa possibilidade É mais Mais plausível Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu Waste container full Freezer quebrado Bom Ainda bem que a gente Colocou mais um engenheiro Para trabalhar Isso é trabalho Para o engenheiro Ok Aqui já foi o piso E já vai impedir Um pouco a entrada De mollumens Nós temos poucos Construtores Nós temos poucas pessoas Na base No geral De uma maneira geral Nós temos poucos Esse aqui está de bobeira Construtor Nós temos pouquíssimos Construtores Construtor é o azul Deixa eu ver Working Profissão Engenheiro Engenheiro azul Construtor é o Esse aqui é o janitor Ok Bom Já tapou Buraco do mollumens Está brabo Está quebrando tudo Mais um negócio quebrado Outbreak Vírus desconhecido Bom Bom Deixa isso para lá Ai 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 Nasceu gente Está Residentes estão com fome Brincadeira né Tem rango aqui Tem três rangos Por enquanto A gente não precisa De comida Mas não Por enquanto não A gente precisa De gente Oh meu My god Por que Por causa dessa área aqui Caramba Caramba Estamos precisando De muitos construtores Na verdade Fazendeiro Tá Tá legal E o cientista Engenheiro Passar esse aqui Para construtor E esse aqui Que não está fazendo nada Vai para construtor Tem mais um aqui Que não está fazendo nada Quem está de laranja Não está fazendo nada É Engenheiro Vai lá Laranja Está fazendo nada É Worker É uma nova geração Que saiu agora Laranja De repente Vou botar ela Como Gênito Está muito sujo Mas a nossa capacidade De lixo Está no máximo Isso é verdade Vamos fazer mais um Container de lixo Aqui Caramba O pessoal está doente Muito lixo Aumenta as doenças Também Caramba Não tem ducha Isso aí já era um problema Antigo também É a ducha A gente pode pensar Numa expansão Para cá Eu acho legal Vamos ver Vamos fazer aqui Uma expansãozinha Aqui Talvez Muito bem Para cá É muita coisa Galera O que acontece O bicho pega Meu Deus O que será agora Electric burns Meu Deus Meu Deus Tudo bem A expansão aqui Está indo Ótimo Porta Single door Eu ainda não coloquei A outra porta Não pode colocar aqui Por que? Caso do lixo Maldito Bom Mole man Tá Tá legal Vamos botar piso Floor É O bicho Tá pegando Pelo menos aqui Bicho tá pegando Galera nasceu Tá Vamos botar o embrião Para fazer mais Não A galera Tá disponível Para trabalho É isso Ok Ok Vamos ver Agora Verificar Bom Acho que não tem Ninguém Aqui Que tá Sem trabalhar Então eles foram Então eles foram Para É Foram para Aposentadoria Ok Bom Já deu uma Bela desbastada Ótimo Vamos fazer Parede Tem que ter Material para isso Tudo Vamos ver Se a gente Consegue Parede Para caramba Mais parede Aqui Vamos fazer Assim Essa salinha Ok Parede Já foi Floors Azul Muito Bem Ok A gente bota mais uma porta ali E estende o corredor Vamos deixar eles construírem Aqui também tá abrindo Ok Ok Nice So beautiful Ai 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 Residências estão com fome Estão com fome Será que a produção Tá baixa Aqui Lixo Lixo Nós temos que fazer Mais um agora Musiquinha bonitinha Waste a container Ok Vamos tentar evoluir Também a ciência Evento ciência Temperador Temperador Já foi Só que tudo Por enquanto não Vamos fazer essa Pontos nós temos bastante Desabamento Deu tudo ao mesmo tempo? Cano Tá Read all Ok, ok Vamos voltar ao research Pesquisa Lift Bom, por enquanto Big reactor Por enquanto também não Aham Ah, isso aqui é legal Isso aqui também é legal É vácuo, né? É como se fosse um aspirador melhor Um aspirador melhor para os janitors Interessante Or refine module Muito bem Isso aqui também é bom Dispensador de calor Muito importante Rápido não precisa ser agora não, né? Rápido Pode ser também Vai lá, vai Vamos fazer também Então essa pesquisa já acabou aqui Vegetais Grãos Também é interessante Também seria interessante fazer Uma produção de grãos Aqui do lado já Ok E aqui a gente faz mais moradia Talvez Talvez Não tem vegetais Residentes estão com fome Será que a gente está precisando de uma outra cozinha? Nossa Tá sujo Vamos ver aqui as tarefas Meus amigos Aqui tá tudo ok Aqui tá tudo ok Aqui tá tudo de boa Parece que não tem ninguém sem fazer nada É Não tem ninguém de laranja Ok Aqui, aqui, aqui Já é, já foi Aqui só faltam as portas Ok Vamos ver agora Nice single door Nice single door Não pode Maldição Falta o... Tá rolando desabamento justamente por causa dessa área aqui nova Ai, ai, ai É brabo Walls Já foi Vamos fazer piso Floors Vamos fazer blue Fica variando, né? Aqui, ok Perfeito Perfeito Isso aí já diminui bem a incidência de molements Muito bem E continua a escavação, por favor Continuem a escavar Aqui Aqui Não, aqui não Aqui Aqui Ok, 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 ok Aqui assim tá bom Um belo tamanho pra uma sala Parede Wall Pronto E vamos botar uma porta Ótimo Ótimo Resfriado Ok As minas tão trabalhando bem Vamos Vamos abrir pra cá, né? Caramba O corredor tá muito longe aqui Eu tava viajando Achando que a mina tava aqui Essa mina vai ter que ser explorada daqui Vamos abrir uma área aqui Vamos chamar essa área toda pra nós, ok? Ok O que que tá acontecendo? Meu Deus Single bed Quebrada Single door Constructed Ok Read all Legal Bom, tá indo Meus amigos Tá indo Aqui já dá pra colocar a porta Double door Não Double door não Lixo Não acredito Não acredito A reciclagem não tá dando conta, né? Será que tem alguma pesquisa que a gente possa fazer pra reciclar o lixo? É... Toolbox Cross checking Não Aqui já foi Não, acho que não Legal Digital blueprint é bom Os construtores constroem mais rápido Ótimo 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 Piso Vamos ver aqui Não, não é aqui Malucão É aqui Blue Soul nice Muito bem Já foi, hein? Já foi, hein? Já foi Aqui tá rolando de boa Tá muito sujo ainda Ver se tem gente de bobeira Pra adicionar nas profissões Aparentemente não Aparentemente ainda estamos com o mesmo número de população No scientist Ah, o cara foi pra aposentadoria É, vários se aposentaram Muito difícil Agora ficou difícil Bom, vamos colocar esse genitor como cientista Não temos genitors Vamos colocar esse engenheiro como genitor Chegou gente nova É o que eu estou achando Deixa eu ver Deixa eu ver Hum, não Hum Moleman Ok Essa área aqui tá perigosíssima, né? Essa área tá super perigosa Vamos fechar o mais rápido possível Ó, tem criança correndo aqui Não tô gostando nada dessa situação O negócio é o seguinte Aqui vai ser muro Aqui vai ser muro Talvez É, talvez Vamos fazer assim Vamos fazer assim Um negócio bem malucão Right Por enquanto vai ser isso É Piso, piso, piso Vamos botar red Aqui A gente tá gastando muito material com piso Muito mesmo Pronto Esquema puro Aqui pode fechar também Fechar walls Ótimo Piso pra cá também Então tá aí meus amigos Tá aí, tá aí Tá rolando Tá rolando Tá indo de boa A nossa base Quanto de material nós temos Lixo Eu sei que tá cheio É, lixo a gente tem que construir Inclusive mais um Materiais nós estamos bem Ora, não conseguimos acumular muito ainda não É, a gente podia fazer mais Mais camas aqui Não, também ainda não tá no caso Ainda não é o caso, né Ainda não é o caso Que que é isso Este container Tá Já tô construindo, meu amigo Já estou construindo Falta minerar tudo isso aqui Vamos colocar piso Porque a gente não quer Ter invasão de monumento Pronto Já foi Show de bola Beautiful, nice Esquema Desabamento Por causa da área Que a gente tá construindo ali Natural É natural É normal Corredor pra cá também Vai ser Vai ser Legal a gente fazer isso Essa vai ser a nossa próxima mina Pra cá não vou nem fazer porta Né, eu vou deixar isolada Essa área aqui Ok, minha gente Opa Novos residentes Muito bem Muito bem Sinal de que a gente pode fazer mais Ótimo Então meus amigos Vou ficar por aqui É, nós construímos Algumas áreas novas Nós estamos partindo Pra exploração dessa mina Né, tá evoluindo Nosso bunker Aos pouquitos A gente pode fazer Mais uma ducha Deixa eu ver aqui Residencial zone Shower pod Vamos fazer aqui Mais uma ducha Pra eles não reclamarem mais também Waste container full Tá Não tem espaço pra vegetal Isso a gente também já sabia Vamos fazer isso Já tá feito aqui É Vegetables Vegetables É esse Vegetables Perfeito Pronto Falta ligar Eletricidade e água Vamos fazer Imediatamente Muito bem Power cable Ele já vem aqui Com a porta E Ok E o water O water Tá aqui do lado O water ele tem Né O water ele tem Isso não é problema Muito bem meus amigos Vou ficar por aqui Então Quero muito ouvir As dicas e conselhos Dos senhores Pra gente Evoluir nosso bunker Né Ver aí alguma coisa Que eu não esteja Não esteja vendo Que eu esteja esquecendo Ok Muito legal Esse tipo de participação E outras também Valeu galera Um beijo Um abraço E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau